Olá, boa tarde! Você vai ver em instantes no TVE Esportes. Pandemia deixa sequelas nos campos de futebol amador, mas não em todos. Grande sacada, torneios no Vale dos Sinos abrem temporada de tênis 2021. E mais, os destaques da semana e a agenda esportiva. O TVE Esportes está começando! A pouco menos de seis meses da data prevista para a abertura das Olimpíadas de Tóquio 2020, a realização do maior evento esportivo mundial ainda é um mistério. As novas cepas e o aumento de casos de coronavírus exigem alternativas mais seguras e eficazes para atletas, dirigentes e público. Enquanto isso, treinamentos e competições por uma vaga começaram cedo em 2021 e tem atleta gaúcho classificado ou não, vencendo torneios preparatórios mundo afora. Acompanhe nos destaques da semana. Representantes brasileiros na vela NACRA 17 nas Olimpíadas, o timoneiro gaúcho Samuel Albrecht e a proeira carioca Gabriela Nicolino conquistaram no último domingo a Miami All-CR. A competição que reuniu seis classes olímpicas no US Sailing Center da Flórida foi preparatória às equipes estadunidenses classificadas para as Olimpíadas. A dupla venceu seis das oito regatas, ficando em segundo e terceiro nas outras duas. Na edição 2019, Gabi e Samuca ficaram com a medalha de prata. Skate de rua Pela terceira vez consecutiva, o gaúcho João Lucas Alves, o chuchu, foi o grande vencedor na modalidade Street no Skate Total Urbi National Criciúma, domingo passado, no Parque Altair Guidi, em Criciúma, Santa Catarina. Primeira etapa do Circuito Brasileiro 2021, a STU contou pontos para a corrida da vaga olímpica. As manobras de chuchu somaram 30,09 pontos. Os conterrâneos Lucas Rabelo e Igor Picolino ficaram em quarto e sexto lugar. Na Street Feminino, destaque para a gaúcha Ariadne Souza, oitava colocada. Em primeiro, com 20,06 pontos, Raíssa Leal, a fadinha. A maranhense de 13 anos está na segunda posição no ranking pré-olímpico. Já na modalidade Parque, 86,67 pontos garantiram o título para Pedro Barros, de Florianópolis, quarto colocado no ranking mundial. Entre as meninas, vitória de Dora Varela, que totalizou 63,33 pontos. No ranking pré-olímpico, a Paulistana está em segundo lugar. Campeonato Mundial de Handebol. A seleção brasileira venceu o Uruguai no último domingo por 37 a 17, mas está eliminada da competição no Egito. Fora dos play-offs, o Brasil deve terminar a competição entre o 17º e o 20º lugar, com uma vitória, dois empates e três derrotas nas seis partidas realizadas. A seleção se apresentou com vários desfalques por Covid-19, entre eles o técnico Tata, o capitão Thiago Petros e o goleiro Ferrugem. Outros ficaram de fora ou deixaram o Mundial por lesão. Ainda sem vaga para Tóquio, o Brasil vai apostar suas fichas no pré-olímpico em março, quando disputará duas vagas com a Coreia do Sul, a Noruega e o Chile. Multicampeão Mundial de Karatê, o gaúcho Douglas Brosi, integra um grupo de 30 atletas em treinamento na sede da Confederação Brasileira da Modalidade, no Ceará, desde a última segunda-feira. A meta é integrar a delegação e elaborar um cronograma para as competições que darão vagas às Olimpíadas de Tóquio. A seleção ficará reunida na CBK até o dia 12 de fevereiro. Depois, serão cinco meses de preparação física e técnica até o pré-olímpico de junho. Tenista número um do Brasil, a gaúcha Gabriela Sé, sagrou-se campeã do torneio ITF Antalha, sábado passado, na Turquia, em dupla com a argentina Victoria Bosio. Para ficar com o título, elas tiveram de disputar a semifinal e a final na mesma tarde. Primeiro, venceram as russas Ekaterina Reingold e Ekaterina Shalimova por duplo 6-3. Poucas horas depois, voltaram à quadra de Saibro para derrotar as japonesas Myokato e Aini Ogata por 6-4 e 6-3 e levantar a taça. Cabeça de chave número um no torneio de Simples, Gabriela Sé foi eliminada nas oitavas de final pela grega Sapfo Saquelaride, de 17 anos, classificada no Qualifying. E a gente segue falando de tênis porque teve início ontem em São Leopoldo a quinta etapa do Circuito Sul Brasileiro de Verão. Os jogos estão sendo disputados até a próxima quarta-feira, dia 13 de fevereiro, no São Leopoldo Tênis Clube. E na quinta começa a sexta etapa. Quem traz detalhes é José Carlos Ferreira Júnior, organizador do evento. Boa tarde. Boa tarde, Kleber. Prazer estar aqui para falar sobre o nosso torneio lá de São Leopoldo. O torneio já esteve no Paraná e Santa Catarina e agora no Rio Grande do Sul, duas etapas seguidas? Isso. É uma tradição do Circuito de Verão, o Circuito Sul Brasileiro de Verão, que os estados geralmente colocam as duas etapas no mesmo local, por questão logística, para os meninos não saírem de São Leopoldo para Caxias, então geralmente são duas etapas no mesmo local nesse sentido. Duas em cada estado, sendo as duas do Rio Grande do Sul na mesma cidade, normalmente. Bom, São Leopoldo e a sede, como é que está a estrutura e os cuidados nesse período de Covid, de pandemia? Tu sabe que foi uma situação bastante, claro, bastante tensa, como todo esse ano, mas está tudo bem, bem, bem cuidado. A Federação Gaúcha de Tênis voltou com seus eventos em outubro, se eu não me engano, e um protocolo foi, meses e meses, sendo feito, montado o protocolo para a volta do tênis no Rio Grande do Sul, nas competições, se pegou de, como a Federação dos Estados Unidos estava fazendo, da Austrália, fez um apanhado geral e é um protocolo super bem seguro, a gente não teve nenhum caso desde, e tivemos desde outubro praticamente um torneio por mês no Rio Grande do Sul, sem parar, e não tivemos nenhum caso de contaminação dentro do torneio, ficou se sabendo, então acho que está tudo bem, bem cuidado, assim. O torneio reúne atletas dos 8 aos 18 anos, né, é formação e também já dá para botar o olho clínico em alguns talentos, conta para a gente aí, essa turma que está participando. Essa categoria dos 8 até os 12, é o chamado Tênis Kids, é mais, ela não chega nem a pontuar para ranking, da categoria 8, 9, 10, 11 anos, a ideia mais é que eles comecem a estar num ambiente competitivo quando eles forem começar a participar de rankings. Para ter a noção de competição. É isso aí. Aí é onde começam a valer pontos para ranking mesmo as categorias 12 anos, e aí no Tênis é de 2 em 2, é 12, 14, 16 e 18. Os meninos de 16 e 18 já estão fazendo a transição para o profissional, né, eles já estão ali já jogando esses torneios em fã de meninos e alguns torneios profissionais começando a participar já. Como é que está esse intercâmbio aqui na região sul, como é que está o Paraná, a Santa Catarina e a relação do Rio Grande do Sul com esses outros dois estados? Tinha pergunta agora, é difícil, porque foi um ano tão atípico, né, um ano da pandemia, foi... O pessoal ficou muito tempo sem treinar, muitos dos meninos, que os clubes estavam inclusive fechados para os primeiros meses da pandemia, mas eu vou tentar te dizer então assim, claro, puxando para o nosso lado, desgalo, usando o último ano mais ou menos normal, que foi 2019, que aí foi um ano normal sem essa questão da pandemia, o Rio Grande do Sul, existe um torneio chamado Interfederações, é como se fosse um campeonato brasileiro de tênis disputado entre estados, é o Rio Grande do Sul contra Santa Catarina, contra o Paraná, contra o São Paulo, e aí de 12 a 18 anos, e isso existe já há 40 e poucos anos, o Interfederações, e em 2019 o Rio Grande do Sul foi o campeão brasileiro pela primeira vez na história. Então era o momento que o Tênis Rio Grande do Sul vinha muito forte, assim no tênis infantil juvenil, sabe, vinha começando a poder voltar a formar talentos, que a gente sempre teve muita tradição, o que ficou de 2020 nós vamos descobrindo ainda, agora os meninos ficavam um bom tempo sem treinar, essas etapas de Santa Catarina, Paraná, a gente teve bons resultados de gaúcho já, eu acho que tem uma perspectiva boa, acho que o Rio Grande do Sul tem um momento bom, assim, do tênis infantil juvenil, sim. Bom, Júlio, eu não sei se tu quer sair pela tangente, tu quer ser direto, dessa nova safra aí, quem é que está pintando com estrela no tênis gaúcho? Ah, não, não, eu vou, não tem problema não de dizer, tem várias meninas começando, a gente tem alguns meninos de projeto social, oriundos de projeto social, que tem começado a se destacar ganhando títulos em categorias menores, assim, mas tem um menino de 18 anos, não sei se tem 17, 18 ou 19 anos, ele está por aí, que é o Vitor Toseta, um menino que está jogando muito bem tênis, ele já tem jogado alguns torneios de premiação profissional, e tem sempre chegado perto ali, incomodado os tenistas, o Vitor, ele jogou, nós tivemos um torneio em Santa Cruz, final do ano, e ele jogou, não me lembro se foi com Orlando Luz, ele jogou com um tenista profissional, e ele chegou, ele se inscreveu na categoria ali, ele chegou a ganhar um sete, perdeu o outro, que já é uma, então acho que tem uma geração boa. Ganhar um sete já é uma façanha, né? É, não, sem dúvida, para quem está na categoria infantil juvenil ainda, jogar e jogar de igual para igual, acho que o Vitor é um tenista que eu apostaria, que eu sou o Vitor Toseta, o Vitinho, o Vitão. E de onde estão surgindo os novos tenistas? É Porto Alegre, basicamente, ou o interior também se destaca? Acho que ultimamente a coisa está mais espalhada, Porto Alegre concentrou muito nos últimos anos, sim, Leopoldino Juvenil, Grêmio Náutico União, Sojipa, mas eu vejo alguns trabalhos no interior bastante interessantes, Lagiado está com uma equipe infantil juvenil bastante forte, Santa Cruz está começando a voltar, Caxias sempre teve muita tradição, Caxias e Santa Maria, principalmente, acho que são as duas cidades do interior de Centiféria, muita tradição de ter bons tenistas, e eles continuam, continuam formando bons tenistas infantil juvenis, mas eu vejo outros trabalhos interessantes surgindo, Santa Cruz, Lagiado, Vacaria está com um projeto social também bem interessante, e que também tem surgido meninos com destaque, Pelota sempre também surge alguma coisa, então hoje eu acho mais espalhado, acho que não dá para dizer que está focado em Porto Alegre, não. Bom, estava falando que para fazer um parâmetro tem que buscar lá em 2019 informação. É, algumas coisas sim. Como é que é tênis em tempo de pandemia, como é que você acompanha a preparação de uma carreira, ou de uma tentativa de carreira interrompida? É, você vê que não é muito fácil, não, né? Alguns meninos começando a ter destaque lá no início de... Eu fiz um torneio em Santa Maria agora, em 2020, e a gente conseguiu uma premiação em dinheiro, para conseguir atrair daí o Guilherme Kleser, que é o gaúcho melhor colocado no ranking mundial. Ele é o terceiro brasileiro melhor colocado do ranking, e o Gui veio jogar. Fazia sei lá quantos anos que ele não jogava no Rio Grande do Sul, e veio jogar. E aí nós estávamos conversando. Ele disse que ele estava no início do ano ali, em duzentos e tanto do mundo. Se fosse pegar só os resultados dos últimos doze do ano, inclusive ali, ele estava entre cento e poucos do mundo. E ele dizia, Júnior, era meu ano. E aí parou o meio ano sem poder nem treinar, quanto mais jogar, né? Porque não tinha clube, os clubes não poderiam. Os clubes estavam fechados, né? Por um bom tempo. Eu estava conversando com o Guilherme, com o Clésio, com o Gui, e estava dizendo, Gui, eu achei que vale como um aprendizado, inclusive, para a cabeça, para a maturidade profissional. Não deu, mas não deu para ti, não deu para nenhum outro. Acho que é retoma e vamos de novo. Não vai dar para parar. Então está voltando os esportes todos, então vai ter que se reinventar, sim. José Carlos Ferreira Júnior, muito obrigado. Eu que agradeço, Cléber. E volta para São Leopoldo, tá? Tá bem, obrigado. O TVE Esportes faz agora um breve intervalo, mas a gente já volta com mais atrações para você. É só um minutinho. Estamos de volta com o TVE Esportes, que agora traz uma má notícia. Uma das mais tradicionais competições amadoras do país, a Copa Santiago de Futebol Juvenil, torneio que revelou inúmeros craques para o futebol profissional brasileiro e de outros países, teve sua 33ª edição adiada para 2022. A decisão é da Federação Gaúcha de Futebol em decreto que suspendeu todas as competições sub-14, sub-15, sub-17 e sub-18 em função da pandemia e dos protocolos a serem cumpridos. Pois apesar da flexibilização do distanciamento social, a pandemia ainda produz reflexos no esporte, especialmente no interior do estado, onde além da paixão, ajuda a movimentar a economia. E quem mais sofre são os clubes e campeonatos. Um exemplo é o futebol amador, que está deixando saudades na região de Santa Cruz do Sul. É o que mostra a reportagem da Unisc TV. Há mais de 10 meses, a bola não rola nos gramados do interior de Santa Cruz. Os alambrados estão sem a fiel companhia dos torcedores, que vibram junto a cada lance até o apito final do juiz. O futebol amador tem feito falta nos finais de semana dos desportistas e apaixonados pelo esporte. A atividade, além de movimentar a economia e trazer uma renda extra para os clubes e campeonatos, reúne muitas pessoas em prol de uma única paixão. Mas a saudade do amador não é apenas dos integrantes de clubes ou atletas, mas também de quem trabalha de forma voluntária e com a mesma paixão para fazer acontecer. Um exemplo disso é Décio Rochette, coordenador da Liga Integração do Futebol Amador de Santa Cruz, Alifasque. Para ele, apesar da decisão tomada, em conjunto com os demais campeonatos, de interromper as competições ter sido muito difícil, ele reafirma o compromisso do esporte em manter o bem-estar das pessoas. O que a gente sabe, a importância, não só do futebol, mas o movimento, a integração, que existe entre as comunidades. A gente, como coordenador, é o esteio e representa todas as pessoas que se envolvem, desde aquela pessoa que vai cortar a grama, desde a pessoa que trabalha na Copa, desde o artilheiro que vai lá fazer o gol, nós representamos todas essas pessoas. E a gente tem o conhecimento e sabe a responsabilidade que isso representa para cada pessoa que trabalha dentro do seu clube. Assim como nas ligas, os clubes também enfrentaram dificuldades com a parada dos jogos. De acordo com Luiz Keller, presidente do Esporte Clube São José de Monte Alverne, outras atividades do time, como a tradicional galinhada e a locação da sede, que traziam renda para o clube, também tiveram que ser interrompidas, prejudicando a parte financeira. A gente teve muita dificuldade para se manter, que seria a parte de água, luz, manter a sede, o campo, tudo gramado. Então, isso tudo tem um custo. E aí, depois que foi liberando gradativamente a parte para fazer os almoços, a gente começou a criar um fôlego de novo. Então, outra coisa que a gente fez para ajudar foi fazer parte de uniforme esportivo para vender para os sócios, para o pessoal que gosta do futebol do São José. A gente fez o uniforme, fez a camisa de passeio. Então, isso tudo veio agregar para ajudar. Só aqui em Santa Cruz do Sul, são quatro ligas de futebol amador 11. Lifasque, Departamento Futebol Monte Alverne, Castelhano e Afasque. Além de cinco ligas de futebol 7, Campeonato de Futebol 7 de Saraiva, Campeonato Integração São Martinho Paredão, Taça das Colônias, Liga Integração de Futebol 7, Campeonato da Amizade. A cada partida, são muitas pessoas envolvidas. Jogadores, torcedores, dirigentes e pessoas que auxiliam, de alguma forma, a manter ativo o esporte e o espírito comunitário. Essa parada, ela mostrou o quanto é importante o futebol amador, a vida de sociedade para o nosso interior. A gente vive o futebol. Durante a semana, era final de semana, era sábado, domingo, então, assim, a família da gente já está engajada junto com isso. Então, é bem complicado. Saudade muito grande, né? Mas no fim desse túnel, tem luz. Cerca de 130 equipes de futebol amador e mais de 3 mil atletas disputam desde novembro passado o gauchão Sulicampo. Assunto que vamos debater com o organizador do evento, Orneide Tondim. Boa tarde. Boa tarde. Me conta o negócio. Tem muito campeonato sendo cancelado, adiado. A gente viu aí a Copa Santiago, mas tem um grande evento em andamento desde novembro. Qual é o segredo? E conta pra gente o que é esse campeonato. O segredo foi com a discussão com vários clubes de buscar uma situação de jogar uma competição, de não parar a competição dos atletas não perderem um ano, né? Porque a nossa competição é de base de crianças de 10 a 20 anos. Então, não jogando nenhuma competição em 2019 com a nomenclatura dentro da sua idade estariam perdendo ali uma grande fase da sua vida esportiva. E a gente então buscou uma situação de jogar uma competição dentro do ano de nascimento no mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro e março de 2021. Então a gente conseguiu construir uma competição com 130 equipes que hoje tem 3 mil atletas participando, né? E vamos fazer aí 800 partidas de novembro até março. Bom, 17ª edição, né? 3 mil atletas, 44 clubes, né? 44 clubes, 130 times. Como é que faz para organizar uma competição desse evento? Quem é que está envolvido? Como é que é a estrutura de organização? A gente tem, Kleber, uma equipe que vem desenvolvendo um trabalho já a longo prazo com a gente, né? E os clubes, principalmente, que têm a sua base, exemplo, São José, Cruzeiro de Cachoeirinha, 15 de novembro, Novo Hamburgo, muitos desses clubes conseguiam se organizar para retornar em novembro, outros não conseguiram, mas a gente tem uma equipe bem interessante que trabalha bastante e a gente conseguiu desenvolver e hoje nós estamos basicamente jogando de segunda a segunda as crianças estão jogando, né? Dentro dos protocolos, nós temos estádios fechados, temos estádios com um grupo X de pessoas que podem adentrar e tem outros que estão abertos ao público, né? Então, depende de cada protocolo municipal, a gente está atendendo e podendo realizar os jogos. Que cidades estão envolvidas na competição? Nós temos hoje 25 cidades, começa lá na Serra Gaúcha com Canela, Gramado, Desce Patriscoruz, Igrejinha, Taquara e vem embora e vai até Porto Alegre, região metropolitana, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada. Então, a gente atinge 25 municípios hoje. Bom, estava falando de cada município com um protocolo diferente. Como é que se faz o controle durante a pandemia? Tem alguma reclamação, algum cuidado? A organização cuida disso? Os clubes cuidam disso? A gente deixa tudo para os clubes cuidarem. Exemplo, hoje nós estamos jogando agora na tarde no estágio do Vale em Novo Hamburgo, portões fechados. Então, o mandante do jogo acaba enviando para a direção do clube adversário o protocolo do evento. Quantas pessoas podem entrar, além dos atletas. E aí acaba-se resolvendo tudo dessa forma. A gente deixa muito aberto para o clube mandante do jogo estipular o que se pode fazer ou não na sua sede esportiva. E os garimpeiros, os olheiros e os empresários que sempre se interessam em pegar bem cedo o futuro craque, como é que fazem? Olha, eles estão tendo que se virar. Eu já encontrei garimpeiro em cima de árvore, em cima de muro, porque eles estão atrás. E é um momento que realmente deu um vazio na base. Eu sempre coloco o exemplo, o ano de 2020, aquele menino que iria iniciar o ano de 2020 como um sub-14 e ele não atuou no futebol em 2020, ele em 2021 já passaria para sub-16, que normalmente os clubes nem tem 16, é 17. Então ele queimaria três anos de etapa. Então os garimpeiros estão muito preocupados com essa situação, Kleber, de poder, nesse período curto que a gente está realizando esse evento dentro da idade, por exemplo, nós estamos jogando com a sub-10 2020 e 2021, que já seria 2021 sub-11. Eles estão jogando como 10 até março e os garimpeiros estão de olho já para botar esses meninos nas equipes sub-11 dos clubes maiores em 2021. Então até março eles estão de olho buscando jogadores. Depois de março começa um novo período, aí entra já um menino mais novo ainda que seriam os meninos nascidos em 2011 para jogarem nas sub-10, então estão atrás de meninos o tempo todo. E principalmente esse período que está parado, que muitos jogadores retornaram aos seus clubes de origem com uma defasagem muito grande. Esses 9, 10 meses que estão parados desde março do ano passado, então vai ter uma defasagem muito grande e vai ter uma nova avaliação de todos esses grupos de atletas, principalmente de clubes grandes. O Orleide estava falando de São José, de 15 de Campo Bom, de Cruzeiro, que são grifes no futebol gaúcho, mas tem clube que se dedica só à formação para ir sub-16, quem sabe para baixo, que se preocupe só com a agorizada, com os pequeninhos mesmo? Nós temos várias situações, Kleber, a gente tem equipes que jogam com todas as categorias, tem equipes que jogam com só as categorias ímpares, só as pares, e tem também aquele que trabalha especificamente com uma única categoria, então, a gente abrange essas 130, esses 44 clubes que estão jogando hoje com 130 categorias, trabalham muito nessa situação, então, eu tenho desde aquele clube que consegue botar nove categorias no campeonato, como aquele que entra com uma única categoria, com um único ano de nascimento e com um objetivo, para os mais perto do sub-20, que é a idade limite, o importante é ter um garimpeiro, mas para quem está começando a questão de formação, de educação, que mensagem o campeonato passa para essa agorizada, qual é a preocupação em relação a isso? Que busquem uma escola organizada em primeiro lugar, que tenha um profissional da educação física da área, com conhecimento, porque essa caminhada parece ser muito fácil, mas não é muito fácil, e quanto mais cedo ele procurar com estruturas organizadas, eu tenho certeza que a vida dele no futebol vai ser mais longa. Orneide, muito obrigado, sucesso lá para mais uma edição do Suricamp. Obrigado. Sem público nos estádios e cheio de desfalques por conta da pandemia, o Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional 2020-21 pode ser conquistado pelo Inter, que tem quatro pontos à frente do segundo colocado e tem seis jogos a disputar. O clube venceu a competição pela última vez em 1979, há 41 anos. A rodada do Brasileirão também é assunto na Agenda Esportiva. E o Internacional defende a liderança do campeonato neste domingo diante do Bragantino às seis e quinze da tarde no estádio Beira Rio. A equipe do interior paulista vende cinco jogos sem perder na competição e conta com um dos artilheiros da temporada, Claudinho, que tem os mesmos dezesseis gols do colorado Thiago Galhardo. Melhor campanha do segundo turno com melhor ataque e maior saldo de gols, o Inter aumentou a distância dos adversários ao vencer o Granal em casa por dois a um. O Grêmio saiu na frente, mas sofreu o empate aos noventa minutos do jogo e a virada de pênalti nos acréscimos. Amanhã, o Tricolor enfrenta o Coritiba às quatro da tarde no Paraná. A Federação Gaúcha de Motociclismo promove neste domingo a terceira etapa do desafio Autos da Serra de Velocross. Pilotos e máquinas de diversas regiões do estado se reúnem na pista de terra do MX Park em Farroupilha. A temporada dois mil e vinte e um de motociclismo teve abertura no último final de semana em Antagorda, onde foi disputado o campeonato Summer Cup de Veloterra, realizado na pista do Sítio Barraco Old House, linha quatro do município. Vela, o Clube dos Angadeiros promove a partir desta segunda-feira a sétima edição do Campeonato Brasileiro de Twentyniner. Atual campeão brasileiro da classe com a conquista de Vitor Paim e Pedro Breternitz em dois mil e vinte, os Angadeiros vão sediar a competição pela segunda vez. A primeira foi em dois mil e dezessete quando a dupla da casa, Breno, Naip e Ian Paim, foi a melhor nas águas do Guaíba. O veleiro Twentyniner é um esquife de competição derivado da classe olímpica Fortniner, mas voltado para uma dupla mais jovem. Organizado pelo Janga, Confederação Brasileira e a Federação de Vela do Rio Grande do Sul, o campeonato termina no sábado, dia seis. Agora, tênis. Até segunda-feira estarão abertas as inscrições para uma das mais tradicionais competições do circuito Infanto-Juvenil Internacional, o Brasil Juniors Cup, que acontece de dezessete a vinte e oito de fevereiro em Porto Alegre. Alguns dos maiores talentos mundiais dos doze aos dezoito anos irão disputar pontuações nos rankings das Confederações Brasileira e Sul-Americana da modalidade e até na Federação Internacional em jogos no Leopoldino Juvenil e na Sojipa. Tradicionalmente, a competição na capital recebe promessas que se tornaram realidade no tênis como Felipe Meligeni, Thiago Wilde e João Menezes e Orlando Luz. No ano passado, o campeão foi o italiano Luciano Daderi, que fechou a temporada em décimo no ranking da ITF. No feminino, a campeã foi a italiana Mathilde Paoletti, atual número 30 do ranking em 2020. TVA Esportes está chegando ao fim. Obrigado pela companhia. Nós voltamos na próxima semana, no próximo sábado. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.